A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores esteve no dia 15 de março na Secretaria do Município de Saúde, reunida com a secretária Liliane Mello Duarte. O assunto em pauta foi especificamente o setor de regulação, processo que encaminha pacientes para consultas, exames e outros procedimentos médicos. Participaram da reunião os vereadores Luciano Guerra, o presidente, Francisco Herrinson, vice-presidente, Coronel Vargas, Pastora Lorena, Valdir Oliveira e a professora Lucy, a tia da moto, além de servidores da secretaria. É importante nós entendermos que a regulação se dá por protocolos, protocolos de saúde disponíveis na internet e é importante também a gente entender que as vagas são disponibilizadas pelo SISREG, que é o sistema de regulação do estado do Rio Grande do Sul e o nosso principal servidor, que disponibiliza o maior número de vagas, é o Hospital Universitário de Santa Maria. Então não tem como a gente criar novos processos. A secretária ainda detalhou que após a consulta na unidade de saúde, o encaminhamento é realizado conforme a necessidade de urgência, especificada pelo médico durante o atendimento. Já o presidente da comissão acredita que o processo precisa ser melhorado. Todo dia está chegando demandas de pacientes nos relatando que estão há um, dois, três anos aguardando e a gente precisa, na verdade, que este sistema, a parte de agendamento, ele tem que funcionar. Porque não dá para o paciente imaginar que ele está aqui cadastrado e, na verdade, ele não está no sistema. Obrigado. 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 Obrigado.